Olha a mão, olha a mão, fala né meu namorado, não menino, fala, peraí, peraí só um minutinho, menino, volta aqui boizinho, a cara dele, você não falou que não tava mais namorando com ele, não, mas eu tô ainda meu véi, como é, vocês são um trisalzinho, é, é, minha mulher é doida, é sua mulher, minha mulher tá em casa, sua mulher tá onde, pois vamos aproveitar e comer um negocinho diferente, bora, é o seguinte, pra ninguém brigar, vamos os três tá aí, vamos fazer um, um crizalzinho, bora vem cá, vem cá Gordinho, você quer também participar seu véio, quer sé acha, eu acho que eu vou pegar você, vou até pegar esse véio também, bora saem nós cinco, então. Vem cá, dou duzentos reais, duzentos, dou duzentos pra cada um, bora, não fala mais nenhum. Calma, dá um abraço dele, dá um abraço, a gente tá falando que é ele aí. Vocês querem sair? Quer sair? Eu paro. Ele quer, eu garanto que ele quer. Ele você não quer sair não? Trezentos pra cada um. Minha mulher não tem valor não, minha mulher não tem valor não. Sua mulher não tem valor? Pois eu tenho valor, meu amor. Eu amo a mulher. Você ama sua mulher? Pois se quiser, eu pago todos os três, porque eu tô por aqui.